Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim O instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelo e fumaçado Um recado seu O apaixone pontos literais Você é a Juliene E eu o seu nomeio O amor proibido Exigindo o que faz bem Quem sabe que anda? Vai! Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem se apressar e revelar o mistério Se exige sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Vem fazer refém Não venha com chantagem Vem fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclarecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto do motel barato Espelo e fumaçado Um recado seu Eu apaixono em pontos literários Você é a Juli Pene Eu cerco meu O amor proibido Exigido Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério E o que? Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Vem fazer refém Eu venho com chantagem Nosso amor proibido Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Se existe sentimento não é adultério E o que? Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha Não venha com chantagem Me fazer refém Aconteceu 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 Obrigado.